Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais terá rir seu coração Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as mil lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que torturar Aprende a arte de viver O teu ser mal sabe sofrer E no silêncio que torturar Aprende a arte de viver O teu ser mal sabe sofrer O teu ser mal sabe sofrer E no silêncio que torturar Aprende a arte de viver O teu ser mal sabe sofrer O teu ser mal sabe sofrer E no silêncio que torturar Aprende a arte de viver A luz brilhante da alegria De expressar o nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as mil lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Para que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postiza a rosa preferida Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as mil lição de vida Sofrer a rosa preferida Sofrer a mar levando a cruz Sofrer a mar levando a cruz Postiza a rosa preferida Postiza a rosa preferida Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Fosquisa rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Fosquisa rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Fosquisa rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Fosquisa rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Fosquisa rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a má levando a cruz Santa Rita de Jesus Santa Rita rogai por nós Oh Mãe querida e protetora Santa Rita intercede por nós Os fiéis que a te clamam Exemplo de amor a Deus Humilde esposa Obediente e virtuosa A proteção-me lição de vida Humilde esposa Com o teu véu Entre rosas e espinhos Nos leva a Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Intercedei nesta hora Advogada de toda causa Impossível e desesperada Insistente eu venho a te pedir Mas sempre volto a esta casa Por motivo da graça alcançada Trazendo rosas a ti Humilde serva Com o teu véu Entre rosas e espinhos Nos leva a Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Intercedei nesta hora Humilde serva Com o teu véu Entre rosas e espinhos Nos leva a Deus Nos leva a Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Ó Santa Rita Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Ó Santa Rita Teus filhos, Senhora Intercedei nesta hora Intercedei nesta hora Humilde serva Ó Santa Rita Intercedei nesta hora Ó Santa Rita Humilde serva Com o teu véu Com o teu véu Entre rosas Entre rosas e espinhos Os teus filhos, Senhora Nos leva a Deus Nos leva a Deus Nos leva a Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Os teus filhos, Senhora Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Os teus filhos, Senhora Nos leva a Deus Nos leva a Deus Ó Santa Rita Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Ó Santa Rita Teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Ó Santa Rita Teus filhos, Senhora Teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Teus filhos, Senhora Lá quem quiser Ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita Rita de Cássia Rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu O que é o amor Nem sofrimentos E família Desiludiu Desiludiu Sua decisão Seguir Somente Jesus Cristo Jamais Trair Seu Coração Postiza Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensinas Mi lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Na amarga vida Ó Santa Rita Quem sabe amar Sabe sofrer E no silêncio Que tortura Aprendi A arte A arte De viver O teu Semblante Refletia Da tua Vida O esplendor A luz Brilhante Da alegria De expressar Nosso Senhor O teu Perfume Tão Divino Faz Nosso Povo Então Sonhar Mesmo Sofrendo Nesta Vida Só É feliz Quem Sabe Amar Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Que ensina As mil Lição De vida Sofrer Amar Levando a cruz Santa Mulher dos Impossíveis Santa Mulher dos Impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Música Dá-nos Ó Deus Jesus Querido Para que possamos Caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos Nos salvar Música Postiza Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição Lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Ensina-me A cruz Postiza Rosa Postiza Rosa Preferida Ó Santa Rita Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição De vida Sofrer Amar Levando A cruz A cruz A cruz Santa Rita 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 Que a te clamam Exemplo de amor a Deus Humilde esposa Obediente e virtuosa Protetora dos filhos teus Humilde serva Com o teu véu Entre rosas e espinhos Nos leva a Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Intercedei nesta hora Advogada De toda causa Impossível E desesperada Insistente Eu venho a te pedir Mas sempre volto A esta casa Por motivo da graça alcançada Trazendo rosas a ti Humilde serva Com o teu véu Entre rosas e espinhos Nos leva a Deus Deus Roda aí por nós Os teus filhos, Senhora Ó Santa Rita Ó Santa Rita Ó Santa Rita Intercedei Intercedei nesta hora Humilde serva Ó Santa Rita Com o teu véu Com o teu véu Entre rosas Com o teu véu Com o teu véu Com os teus filhos, Senhora Los leva a Deus Ó Santa Rita E vem o teu véu Oh Santa Rita, intercedei nesta hora, humilde serva, com o teu véu, entre rosas e espinhos, nos leva a Deus, rogai por nós, os teus filhos, Senhora, Oh Santa Rita, intercedei nesta hora, humilde serva, com o teu véu, entre rosas e espinhos, nos leva a Deus, rogai por nós, os teus filhos, Senhora, Oh Santa Rita, intercedei nesta hora, humilde serva, com o teu véu, entre rosas e espinhos, nos leva a Deus, Deus, rogai por nós, os teus filhos, Senhora, Oh Santa Rita, intercedei nesta hora, Oh Santa Rita, intercedei nesta hora, humilde serva, com o teu véu, entre rosas e espinhos,